Nesta fala de hoje eu quero enfatizar algumas demandas do povo da nossa cidade e dizer ao povo que nós estamos firmes e fortes aqui lutando pelos seus direitos. E eu quero iniciar esta minha fala lembrando ao povo de Conceição do Jacuípe que eu utilizei durante quatro sessões anteriores, falei sobre as obras do nosso município. Eu não poderia aqui deixar de lado, mais uma vez, de lembrar ao povo da nossa cidade a quantidade de dinheiro público que foi gasto nas obras que foram feitas aqui na cidade. Quando um burro fala, o outro faz silêncio. A senhora se permaneça em silêncio e me respeite que eu estou na minha fala. Porque senão acaba a sessão aqui e não tem mais sessão. Eu peço para a senhora se retirar do plenário. Eu já fiz silêncio. A senhora procura me respeitar que eu sou parlamentar. Chame as seguranças aí, por favor, os policiais que estão aí na Câmara que eu vou começar a tirar o pessoal da sessão. Porque da forma que está, está difícil continuar. Chame as seguranças aí, por favor. Eu peço que a segurança aqui nesta casa, por favor. Que se faz presente. Que retire essa senhora que está tumultuando aqui o plenário. O mesmo direito que a presidente tem, eu também tenho de retirar a Vossa Excelência daqui. Por favor, variador. A senhora, por favor, se contenha. Porque senão eu vou precisar retirar a senhora da sessão. Por favor, eu estou falando com a senhora. Por favor. E dando continuidade aqui na minha fala, porque isso é gente maior educada que faz esse tipo de coisa. Gente sem classe, maior educada. Eu tenho muita educação. É por isso que eu tenho que parar meu discurso para ouvir essas baboseiras. Por favor, senhor Romualdo, aqui na frente. João, para o meu tempo aí. Eu vou pedir à senhora que se retire do plenário. Porque da forma que está, está difícil continuar a sessão com a senhora aqui. Eu peço à senhora que se retire do plenário. Senhor Romualdo, por favor. Maria, por favor. Maria, a gente precisa continuar a sessão. E se continuar da forma que está, vai sair um por um. Viu? Por favor, vereador Gustavo, por favor, continue o seu discurso. Dando continuidade ao meu discurso aqui, quero lembrar que o dinheiro público, ele precisa ser bem gasto em nosso município. E gasto de forma efetiva. Nós precisamos utilizar o recurso público para melhorar as estradas na nossa cidade com qualidade. Inclusive, eu utilizei a tribuna para falar diversas vezes sobre as obras superfaturadas que aqui acontecem no nosso município. E obras essas que estão sendo feitas, que estão causando problemas para a nossa sociedade. Essa obra aqui é mais uma obra de enganação aqui em nossa cidade. Mais uma maquiagem que foi feita no poder da prefeita Tânia para poder enganar o povo de nossa cidade. Mais uma obra. Esta drenagem que foi feita aqui na rua da delegacia, que está afundando, como afundou na Caissara, como afundou na rua Joel Caetano, como teve outros problemas também em outras ruas que foram feitas aí, que a gente pode provar e que eu provei através da minha fiscalização, continua afirmando. São obras superfaturadas. Não existe uma engenharia do município trazer um problema desse aqui para o município. Uma empresa que só ganha licitação, a empresa que passou três anos do mandato da prefeita ganhando a licitação, outra empresa não consegue ganhar e a empresa leva daqui do município, não sei quantos milhões. Essa obra aqui custou R$ 3.500.991,79 centavos. Estava na placa esta empresa. Inclusive, aqui está a drenagem. Aqui está a drenagem. As manilhas danificadas, onde eu comecei, ainda falei e continuou da mesma forma. Isso é um absurdo na nossa cidade. Eu, por diversas vezes, trago a demanda da população aqui porque a gente precisa fiscalizar o direito do povo. Soube também que existe no colégio, em alguns colégios, as forças que deram início. O colégio de sovilhanos do Bacildos que deram início e que precisou fazer a reforma. A força está a céu aberto dentro da escola. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo para um governo que se diz um governo prudente, que se diz, que esta casa diz que o governo trabalha de forma correta. Além dessas situações, eu quero lembrá-los, que eu vi discursos aqui nesta casa, de maneira muito desacerbada, de maneira descontrolada. Eu posso utilizar qualquer adjetivo aqui para desclassificar essas ações que são feitas aqui pela prefeitura nesta casa legislativa. onde ela se incumbe de utilizar a casa legislativa como manobra política para poder atrapalhar tanto as ações desta casa mediante a fiscalização do Poder Executivo quanto ludibriamente do povo. Quanto que se foi gasto aí no município de Conceição de Jacuípe? Hoje de manhã eu ouvi um áudio de Renato Dantas, onde ele perguntava sobre os contratos que foram feitos na prefeitura de assessoria jurídica. E os contratos de assessoria jurídica na prefeitura ultrapassaram mais de 4 milhões de reais durante um espaço pequeno de tempo. Tinha uma rádio na prefeitura, que é vinculada à prefeitura hoje, a rádio da prefeitura Tânia, onde batia muito no governo passado e falava sobre essas questões. Falava que era um absurdo fazer consultoria de 600 mil reais durante quatro anos. A prefeitura Tânia hoje já tem quase 4 milhões, ou é mais de 4 milhões de assessoria jurídica. As obras que são feitas, só para angariar votos no tempo de eleição, o estádio que foi feito, porque a gente bateu muito nesta casa aqui para poder cobrar a efetividade e o funcionamento do estádio, onde foi feito de forma, celere para poder fazer um campeonato para enganar o povo, e vai continuar fazendo isso. E vai continuar comprando o povo da nossa cidade como pode. E comprando o povo com o dinheiro do próprio povo. O povo precisa acordar. O povo precisa acordar, precisa saber que Conceição de Jacuípe pode ser governada. Esse governo não existe mais. Essa forma de governar é totalmente inadequada para os dias atuais de Conceição de Jacuípe. Eu fico muito triste em dizer isso a vocês, mas esta Casa Legislativa, que colaborou também com as ações do Poder Executivo, eu não fiz parte, nem vou fazer parte. Não acredito no governo da prefeita Tânia, e não posso acreditar, porque isso é um absurdo, as coisas que vêm acontecendo no nosso município. Eu quero falar um pouco sobre a situação dos peixes. Eu não ia tocar nesse assunto, até porque quando a gente toca no assunto, eu acho que isso é um problema, eu acho que a gente está perseguindo a gestão. A situação dos peixes é uma situação muito delicada. O vereador Denilson tocou no assunto, o vereador Dinaldo também, o vereador Rafael. É uma situação muito delicada. Tivemos aí quatro anos do mandato que se encerra agora, dia 31 de dezembro deste ano, que até o presente momento não deu e não vai dar. São as cestas básicas, onde a prefeita Tânia utilizou uma vez na campanha de deputado para angariar votos, comprar o povo para angariar votos. E até o presente momento não se dá com frequência. Pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social, pessoas que estão em estado de calamidade pública, praticamente. Casas aí que precisavam ser reformadas, que não foi. Direitos básicos, esses que fogem da realidade e que precisavam ser inseridos na vida do cidadão com jacuipense. E coisas do tipo, que continuam acontecendo aqui, que essa casa legislativa aqui bate, 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 nada se resolve. Mas a política da boa vizinhança e da compra de votos, da manipulação que manipula o povo da nossa cidade, através de praças aí, fakes, porque vai construir a praça, mas todo mundo sabe que o direito do povo está zerado. Os medicamentos estão em falta. Cesta básica, em falta. A manutenção que se é feita nos órgãos públicos da nossa cidade estão em estado de calamidade pública, banheiros com problemas, água, falta de água, verdadeiro, em diversas localidades. Então, eu quero que vocês abram o olho, lembrem, lembrem deste discurso meu aqui nesta casa, que isso aqui não é um discurso falacioso, não. É um discurso que a gente encara a realidade e traz o direito do povo para ser cobrado aqui nesta casa. Infelizmente, minha fala já está chegando ao fim. Eu quero aqui pedir ao povo de Conceição no Jacuí, que acompanhe esta casa legislativa e que dê continuidade a este acompanhamento. Eu quero que a sessão continue sempre cheia do jeito que está. O povo precisa saber da verdade, das coisas que acontecem em nosso município. Vereador Denício, a V. Exª aqui tocou num assunto muito importante quando falou sobre a situação dos contratos aqui e quando falou sobre a situação também dessa casa estar corrompida. Temos uma eleição aí que está próxima a chegar em outubro e peço que o povo da nossa cidade pense direitinho. Pense na forma que vai votar, pense o que é que seus candidatos fazem com vocês, pense qual é a voz que você tem nesta casa legislativa, pense direitinho, porque um voto errado prejudica toda a cidade de Conceição no Jacuí. Eu quero encerrar aqui a minha fala conscientizando o povo da nossa cidade e dizendo que nós estamos firmes. Eu estarei aqui até dia 31 de dezembro de 2024 para concluir meu trabalho e podem ter certeza, a verdade sempre aparece, demora, mas sempre aparece. Muito obrigado a todos.